o fogo era a beleza roörog falando trazendo mais vídeo dessa vez que eu voltando com a nossa série de gts anos jogando pelo celular então começaram que já bora atender essa ligação que tem cheio um saco já então bora lá já temos um foco na cara do cj e parece que aqui galera no nariz do cj tem aquele fantasminha do pacman não sei se vocês sabem parece então a gente tem que fazer essa missão aqui do desconhecido cadê cadê essa missão deixa eu tirar o som aqui ó bem aqui bem aqui nesse ponto de interrogação então vou dar um corte até chegar lá porque a gente tá bem do outro lado da cidade então já volto então galera tô chegando aqui ó bem ali na frente aqui certeza que a gente vai encontrar aquela mulher doidona aí tá mais deixa eu encostar minha moto aqui ó bora lá do you want some fatso? do you be extremely caggy i sing fucking Munich with more balls than do you what the fuck do you want? nothing i'm looking for a friend of mine's cousin, come on. he ain't here. do you? but cesar said you was a real man. crazy lady i'm a god-fearing peace loving man of the people. whatever asshole let's go. damn relax baby. Vou começar a gravar agora Então galera, bora entrar ai Bora lá Nossa, tem que encaixar nisso, mano Nossa, tem que encaixar nisso Ae, encaixou galera, depois de dois mil anos, deve até um corte Vamos lá, Derrick, vamos parar esses bêbados Eu tenho que? Então bora lá, deu até um cortezinho Nossa, agora foi Bate ai, bate ai, bate ai Rimba Só vamo agora Acelera, acelera muito Ixi, assim vamos na manha Eita Calma 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 Na manha, na manha Calma 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 Super Ai Meu Deus Não, por favor Sai daquilo por favor Ai merda ai, merda Vamo, vamo, vamo Tão dando, tá dando Tão dando Tão terminando Tô terminando Tão terminando Bora Bora Eita, pra cá, acelera Vai, tá acabando Desce aqui? Vamos descer aqui mesmo Ai meu Deus, é bem ali do lado Não fale, pelo amor de Deus Opa, 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 opa Manha, padrão Onde que guarda? Ah, ali pra dentro Ué, pra onde? Ah, pra lá Lá mais pra frente Nossa, não fale, pelo amor de Deus Onde que nós está já Não fale, pelo amor de Deus Ai, ai Pimba Pô, galera Olá, Sr. Whittaker Catalina, o que você me trouxe hoje? Um rig e um tanker Ficou no brilho com gás premium Nunca vi, nunca vi Nunca me deu esse cabelo de água É bom não fazer negócio Igualmente Agora, sai daqui antes que os policiais vêm, Snoopy Se você quiser correr alguma coisa pra mim, só desce em Eu sempre tenho uma coisa pra mover Boa galera Boa galera Finalizamos, ganhamos 5 mil, nossa Tá bom A gente pode fazer mais trabalhos desse tipo, né Vou fazer agora não Bora roubar aí um tratozinho Deixa eu ver Ainda não apareceu nenhuma missão Quando aparecer eu volto America's a cold place, baby Raise up, Luke Uma ligação galera, uma ligação, bora ver Yeah Carl Who is this? You know me This is the truth No, I don't Perfection They said you were a moron Who? Okay, you can drop the act now, kid You the police? No We have a mutual friend And business partner We do? Who? Yes Have you killed any cops lately? Aw, man Tenpenny I should've known That asshole So, I've got a room At a motel In Angel Pine Make sure nobody follows you Então tá, né Apareceu uma missão aí do É Tenpenny Que fala, né Se eu não me engano Aquele policial, né Bora lá Vou dar mais um corte aí Pra chegar lá Então já volto Então galera Tô chegando aqui na missão Então Já bora descer aqui Descer que nem louco mesmo Já quebra aqui A cerca dele Então bora lá, né Bora Aí, o policial Fumando narguile Tabaco, né Tabaco, tô doidão Check this shit out Yo, Carl What up, kid? Hey, what's happening? Uh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty Yeah, yeah Whatever Hush up, man Mr. Truth here Is going to be supplying you With some of the finest Wee And you Are going to deliver for us Hey, man You're losing You're losing Policial Usando drogas Vai Oh Yo, Truth Come here, man Welcome, friend What's up? Carl Here is going to be paying you your money What are you talking about? Now, Carl I got a real do-good A fucking with me And I want you to take this evil green poison And drop it on me Ha, 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 ha He's drogadão, look It's going to ruin that asshole's career Oh, bullshit Dude, you want mushrooms? How about some DMT? No, not for me, man I got a jet Oh, shit Fucked Yo, Carl Pay for me Whoa, man I never thought I'd see that A fed outsmoking me A hundred What are you doing? FBI? DEA? Nah, more like a private investigator Friend You give off a positive energy How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get in with that But how do I know I can trust you, then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace But some squares across that ridge Are not respecting my peace I mean, survivalist maniacs Right-wingers Fascists They have a harvester And I need one Get it And then you can pay me That's my mistake, Carl Push What the fuck does that mean? Later, freak Nossa, demorou essa cutscene aí Bora pegar esse caminhãozinho aqui Opa, uma motinha do lado Motinha mesmo Já dei um passeio pelo carro mesmo Essa motinha Wifi Fighter Alguma coisa assim Então bora lá Vamos aqui pelo meio do mato mesmo Não dando grau Ô, louco Nossa senhora Motinha lenta Opa Nulls Resistente Passa no meio Nossa senhora Skill test Oxi, o que é aquilo ali no céu? Oxi Vamos lá, um lanterne Ah, sei lá Esse negócio é longe? É, não é tão longe Dá pra ir Então bora lá Vamos Passando aqui no meio Qualquer coisa eu dou um corte Não sei se eu dei corte Talvez sim Talvez não Eu que vou dar um corte de caminho aqui Que corte de caminho? Já vamos aqui, ó Pra fazer o que, será? Nossa, a missão é louco Ceifador de De corpos, né? Como o Frank fez Então bora, né? Vai pra ir de tratozinha, será? É, acho que não precisava do tratozinha Vamos queimar Não Troca de arma Troca de arma Já vai morrer Caramba Você perdeu já quase a vida toda Vai espingarda, monstro Vai espingarda? O que é isso? Eita Que arma doidona Que arma mesmo Que arma mesmo Que eu não tô lembrado Eu vou com a minha escopeta mesmo Não é a escopeta É Lá ele É É É É Tudo que é bom Para ele Você viu nada, menino Bora Um milhão aqui Tá Nós Pula Vamos tentar ir por trás Aqui Matei Ai Tá Uma missão difícil Da peste Então tá Bora lá Vamos de motinha mesmo Vida louca Vamos passar Eita Tratou 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 É tudo que ele é bom Para ele Olha Tratou Me trolou Vamos tentar passar direto Chegar até o Coisa aqui Olha o que que é pra roubar Pega a arma Ai meu Deus Peguei Pega Pega Já mata Pega aí O sinfador Ai meu Deus Rouba Meu Deus Corre rápido Por onde entra Entrou Boa Entramos Nossa Quem tiver na frente Morre Aqui é logo Um muro Ih Estão tudo atirando É Vão tudo morrer Também Toma Seus bosta Vamos por aqui Sai da frente Sai da frente Nossa Que missão louca Olha o tanto de gente Que vai Nossa Só dá pra ver os corpos voando Ô missãozinha louca Ah Sinto muito amigo Pode dar licença Caminhãozinho Eita Caminhãozinho cheio dos gás Vão reto mesmo aqui Vamos na vida louca Nossa senhora Ai Eu não vi isso Sobreviveu Seifador mito Sobe 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 Não consegue subir não Ai meu Deus Tchel Que isso É um trem Nossa É um trem Seguro Boa Por que a gente não fez o caminho certo Normal Opa Ali pra frente É mais baixinho Bora lá Vamos Acelera Aqui já dá Será? Já Boa Boa Agora é só Estacionar ali dentro De boa Quebrar o muro aqui Ah Não acredito Para que colocaram isso Rockstar Para que você colocou isso Acabou com a minha missão Aí Já era Terminamos Terminamos Vamos guardar aí Já era Uma ligação Olha um bug Aqui No Não, só pegue a minha irmã fora da cidade em algum lugar de seguro. Não pegue com eu nesta, eu não posso perder ela, cara. Claro que tem, homens. Vamos ver você em Angel Pie. Fui.